Na região central, a Igreja Missionária Unida realiza durante as festividades do Carnaval um retiro espiritual. O evento que acontece há mais de décadas, já tem mais de 10 anos que acontece, conta com a participação de centenas de jovens. É um jeito diferente também de comemorar esses dias do Carnaval, o feriado que prolonga uma semana basicamente toda para as pessoas fazerem imersão naquilo que elas mais acreditam. A reportagem da Ronda Visão TV acompanha tudo e conta para você agora. Adoração e muito louvor foi o que não faltou em mais esta edição do Retiro Espiritual Zumur, realizado pela Igreja Missionária Unida do Brasil. O evento aconteceu no espaço Minuano em Giparaná e atraiu centenas de jovens. Nós sabemos que o mundo tem trago coisas ruins para os nossos jovens. Nós vemos jovens perdidos, drogas, bebedeiras. E aqui não, aqui a gente quer trazê-los mais para perto de Jesus, mais para perto de Cristo. E nós queremos crescer mais, tem crescido e a gente louva a Deus por isso. Então, é esse o nosso objetivo, alcançar mais jovens. O trabalho que a Igreja presta numa época como essa, para uma galera como essa que está aqui, é um trabalho certamente de grande relevância, né? Porque quantos desses jovens poderiam estar em outro lugar, fazendo coisas que vinham trazer sérias consequências para a vida deles, para o resto da vida. E estes, pela graça de Deus, estão aqui. O evento que acontece há mais de 20 anos oferece uma alternativa para os jovens, para que possam celebrar este período de festas de forma diferente, proporcionando um ambiente para reflexão, adoração e comunhão. É um evento realmente que vai falar de Jesus, mas tem aquela alegria, aquela força jovem, aquela paz, né? Sem nenhum tipo de atitude que possa trazer guerra, só trazer paz e a palavra da salvação que é Jesus. Aqui em Xiparaná, a maior parte dos retiros que acontecem no estado de Rondônia, concentram aqui no município. Neste espaço, por exemplo, estão reunidos jovens que compreendam os municípios de Porto Velho até parte de Mato Grosso. As jovens Adriele Cabral e Letícia Galego não perdem as edições do Jumur. Para elas, o retiro espiritual permite que possam vivenciar seus valores espirituais e crenças pessoais. Eu cresci em Lar Cristão, então minha experiência foi boa parte aqui, porém não toda ela aqui. E poder estar nesses momentos e se entregar por completo e ver isso fazer parte de algo que não vai afetar somente a minha vida, mas que pode afetar toda a nossa cidade. É algo, assim, surreal. É maravilhoso você estar aqui, não só no Jumur, mas em outros congressos, outros retiros. E é um momento que a gente tira, assim, para a gente se conectar com Deus, mas também se conectar com as pessoas, com outras igrejas, criar novas amizades. Então a gente sempre sai daqui com um coração renovado, pela palavra do Senhor, mas também cheio de novas amizades, novas experiências que a gente cria durante esse período. Muito legal, né? Centenas, aliás, milhares de jovens participam. Já há décadas acontece esse evento e Giparaná concentra ali um grande número de pessoas que vêm não só dos municípios de Rondônia, como o próprio estado do Mato Grosso, que foi relatado pela nossa queridíssima Ellen durante a reportagem. O Jumur 2024 e passa aqui na tela da Rondovisão TV. A Rondovisão TV.